Golpe das motos fantasma anunciadas no OLX. Cuidado, você pode ser o próximo. É, americano, uma prática muito comum aqui no Brasil é o anúncio de motocicletas em sites ou em redes sociais. Mas, muitas vezes o que tem acontecido, pelo menos tem sido relato de alguns amigos aqui do canal, e eu tenho observado também isso com uma certa frequência, é que muitas pessoas estão caindo em golpes, cara, de motos que são motos fantasma. Mas, será que isso é realmente possível? Será que tem alguma coisa que você pode fazer para evitar comprar uma moto que não existe e perder o seu dinheiro? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esses golpes que estão sendo aplicados em plataformas de venda. Vou trazer como exemplo aqui OLX, mas também em outras, mas tem acontecido bastante, sobre anúncios fantasmas e perda de dinheiro. Como é que essa história toda se desembola? Vamos conversar sobre isso. Quero te contar um caso. Quero que você anuncie esse vídeo para as pessoas se protegerem aí nas redes sociais. Americano, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal. Também impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Beleza? Seguinte, Americano, quer customizar sua moto? Moto Auto Custom, cara, é a nossa empresa, o nosso negócio. Guidão, seca-sovaco, sissibar, acessórios para moto. De uma maneira geral, você pode entrar no site, porque é o melhor prazo, o melhor preço do Brasil. Não estou fazendo propaganda para ninguém, não. É a nossa empresa, o nosso negócio, tá? 10% de desconto usando o cupom MOTODIARIO, tudo junto e sem assento. E você ainda pode dividir em até 10 vezes no cartão, sem juros. Faz um projeto com a gente, liga pra cá. Bora pro vídeo. Vamos lá, Americano. Você decidiu comprar uma motoca? Vamos supor que você decidiu comprar uma custom. Mad Max entrou no site de busca na internet, achou uma moto, falou com o vendedor, né? Negociou essa moto, mas em algum momento torna-se verdade que essa moto era uma moto fantasma. Como é que essa história toda é possível? Como é que alguém... Será que existe alguém que vai anunciar uma moto fantasma e você vai pagar por essa moto sem conhecer a moto? É, meus amigos, é exatamente isso que acontece, mas de uma outra forma, tá? Vamos supor que você, João, anunciou sua moto na rede social e, obviamente, após alguns dias, alguém entrou em contato contigo. E essa pessoa simplesmente contou sobre a moto, né? A moto é sua, a moto existe, tá? Aí você tá com a sua moto na garagem da sua casa, anunciada, e essa pessoa fala com você por telefone, tá? Você nunca vai encontrar essa pessoa, porque provavelmente essa pessoa é a intermediadora do golpe. Essa pessoa entra em contato contigo, primeiro indício, não reclama do preço da moto. Vamos supor que você tá cobrando bem acima da FIP, ela vai concordar com o preço da moto, vai elogiar, vai falar que quer ver a moto e vai se predispor a comprar a sua moto. E você vai ficar totalmente satisfeito com isso aí, não, acabei de receber uma ligação, o cara vai comprar minha moto, não reclamou do preço. Seria a venda dos sonhos, né? E aí começa a desencadear um processo que vai terminar em um golpe com perda, principalmente pra um dos lados, tá? Então esse cara, mais do que rapidamente, o cara que te ligou, ele vai te dizer o seguinte, estamos fechados então, vou pagar o preço da sua moto e você tira o anúncio do ar. Começa aí uma grande suspeita, tá? Nunca tire um anúncio do ar antes de você ter efetuado o negócio, antes de você ter recebido e entregue o seu produto. Pode começar a suspeitar por aí. Só que, nesse meio tempo que esse cara te pediu pra tirar o anúncio do ar, ele já fez o download, já baixou todas as fotos da sua moto. Porque, muito possivelmente, ele vai criar um anúncio falso com os mesmos dados que você colocou na rede social. E você, confiando que o cara vai comprar sua moto, que negócio tá fechado, que vocês vão encontrar daqui a dois dias, por exemplo, você tira o anúncio do ar e ele já chupou, chupinhou todas as suas informações. Esse cara vai anunciar essa moto em um preço bem abaixo do mercado e vai ter pessoas, ou vão ter pessoas interessadas nessa moto. Essas pessoas vão entrar em contato com esse golpista. A sua moto, nesse momento, se tornou uma moto fantasma. Porque ela não existe mais na rede social. Você tirou o seu anúncio, o cara criou um anúncio fantasma anunciando a sua moto e você colocou a sua moto como uma moto fantasma. Até aí tudo bem, você não perdeu nada, você tá esperando os dois dias se passarem, que o cara vai na sua casa, vai levar o dinheiro, ou vai te fazer um pix na hora e vai levar a moto embora. No meio desse processo, depois de ter anunciado essa moto, esse cara te liga. Só que você não voltou mais na rede social, você não viu mais o anúncio que ele colocou. Aliás, você nem sabe que ele colocou um anúncio, mas você já removeu o seu do ar. E ele tem todos os seus dados ali que você mesmo anunciou. Ou seja, ele fez um anúncio fake. Nesse meio tempo, esse cara anunciou essa moto num preço muito baixo, então alguém entrou em contato com ele. Interessado na moto. E aí começa uma história muito rocambolesca. Esse cara vai te ligar e vai te dizer o seguinte. Olha, eu não consigo ir mais na sua casa aí, mas tô mandando um amigo meu. E você não fala nada pra ele sobre o preço da moto. Ele vai ver a moto, ele vai me avisar como é que a moto tá e ele vai negociar a moto com você. Nesse meio tempo, essa pessoa que fez um anúncio fake te liga, fala que esse amigo tá indo, mas não tem amigo nenhum. Um amigo na realidade é o cara que entrou em contato com ele pra comprar a moto desse anúncio fake que estava muito abaixo do preço. Nesse momento, você encontra com esse cara que foi enviado pela pessoa que fez o anúncio fake. Quando você encontra com esse cara, esse cara não vai te falar nada de preço. Ele vai olhar sua moto, ele vai elogiar a moto porque ele gostou da moto na rede social. Ele já foi instruído pelo golpista de não comentar nada com você sobre o preço da moto. Ele vai, então, naquele momento ali contigo, muito possivelmente, fazer um pix para o golpista. E vai te dizer que já pagou pro proprietário da moto. Nem você sabe que o cara foi induzido pelo golpe, nem o cara sabe que a moto é sua. O cara pensa que a moto que está contigo é do golpista. O golpista disse a você que um amigo dele iria ver a moto e disse a essa pessoa que foi ver a moto que você era amigo do golpista e ia mostrar a moto pro golpista e que ele deveria ver a moto contigo, fazer o pix pra ele. Resumo da ópera. Você talvez não perca nada, mas certamente alguém que caiu no anúncio da sua moto fantasma anunciada vai perder todo o dinheiro. Se você não desconfiou dessa história toda e procedeu conforme foi indicado pelo golpista, alguém vai sair muito prejudicado dessa história. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte. Quem somos nós na fila do pão? Aquele que anunciou a moto e teve a moto meio que clonada para um anúncio fantasma? Ou você é aquele que está procurando a moto e vai cair num anúncio fantasma que foi divulgado por um golpista envolvendo esse arcabouço aí de três pessoas, onde uma delas irá sair prejudicada? Me conta essa história aí. Será que é possível cair num golpe desse? Pode parecer que não, mas tem sido muito comum. Então, diante desse contexto, tem algumas dicas aí que eu acho que a gente tem que observar, que é o seguinte. Desconfie de motos que são anunciadas muito abaixo do preço da FIP. Desconfie de ligações que são feitas por pessoas que não vão negociar o preço da moto. Não é comum alguém te ligar ou entrar em contato contigo e não tentar negociar esse preço. Essa negociação faz parte do jogo. Nunca remova um anúncio da rede social se você não tiver efetivado totalmente o negócio, porque é só tomando essas ações que a gente vai conseguir coibir esse tipo de ação, que é uma vergonha para o motociclismo nacional. Tamo junto nessa aí? Passa esse vídeo pra frente. Chegou até aqui? Comenta aí. Motos Fantasmas OLX. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Divulga esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, pra sua família, para todos aqueles que você achar que se interessam por esse assunto, que podem se proteger desses golpes que estão acontecendo aqui no Brasil. Beleza, americano? Um abraço pra você. Excelente semana. Semana abençoada. Tamo quase no final de semana já. E toda a energia possível. Daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada. Chegamos a 70% dos números de sorteio da Mocinha Varejeira. E você que não tá participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama. E o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é o Harley Davidson, Street Glide, ano 2015. Moto que tá comigo há alguns anos. E a moto do canal, né? Se você for a moto excursão.